Música Música Aí você se põe no card Música 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 Rádio Música 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 Agora vou dar uma primeira coisa, agora vou não tentar fazer agora, eu vou diferente Agora vou pensar o informe de alguma coisa pronta Vou throw em minded, depois 들어 Eu posso responder mas O que é isso? E agora você está espustando, pôs o outro lado, e agora você está fazendo isso. Você pode mexer e lançar o outro lado. E você está fazendo isso? Agora você está fazendo isso. O que você está fazendo? Você está fazendo isso. Você está fazendo isso. Então vamos ver com a garota, quando você vai doar, agora a planta, e agora a garota. A garota, agora eu vou colocar o bruxo, quando a garota é o bruxo, a porta na garota, e vamos ver com a garota, não é tão pouco da parte, então vamos ver com a garota e a garota. Refiro. Poração. Fecham da ruta, chafam da carta, chafam e assim com você. Faça isso. Faça isso. Faça isso. Faça isso. Faça isso. dem um caço. Um caço. Faça isso. Se deve funcionar, ir atrás do outro lado de baixo de baixo Du jeito que é esse lado E olha agora agora e vamos ao mesmo Vemos ao mesmo passo na frente e olha agora, vou acabar com o centro de baixo E olha agora E tem uma coluna de baixo E olha agora Show você que está mostrando Obrigado.